O acidente foi registrado na noite desta segunda-feira, desta vez no perímetro urbano de Vitorino. O caminhão carregado de ração tombou depois da chegada na cidade. A carga ficou espalhada na pista. A polícia militar de Vitorino manteve a segurança no local até a remoção da carga. O motorista, Adalon dos Santos, sofreu ferimentos no acidente e foi socorrido à UPA de Pato Branco.